Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes e Ogrão, indicado a melhor caster de 2021. Sonho ou realidade? Aí depende de vocês. Eu queria que vocês me dessem essa força gigantesca indo lá no site peb.gg, que é o prêmio eSports Brasil, o Oscar das categorias de eSports, clique em melhor caster e preencha lá, Ogro, não sou o robô, e larga o dedo. Se você, às vezes aparece bicicleta pra você marcar, às vezes aparece semáforos, às vezes aparece trator, e aí você larga o dedo, tem mais bicicleta, tem aqui. Aí você larga o dedo e vota no Ogrão lá. Queria pedir a vocês encarecidamente que deem essa força, porque, cara, quem tá no meio da internet dos eSports é muito carente de notoriedade, é muito carente de receber a credibilidade de ter os holofotes brilhados sobre ele, e no caso eu adoraria e seria muito benéfico pra nossa carreira no YouTube, nos eSports, nas redes sociais, se vocês fizessem essa boa, se vocês realizassem esse sonho de aparecer como indicado. Não precisa nem vencer a categoria. Depois tem um outro júri, o Júri Técnico, tá, as indicações são populares, mas simplesmente por aparecer como indicado no Prêmio Esportes Brasil, do lado dos melhores nomes do casting brasileiro, seria maravilhoso, tá? Conto com a ajuda de vocês, pode votar quantas vezes você quiser, até a madrugada do dia 7, né, depois de meia-noite do dia 7 de novembro já não vale mais, então larga o dedo lá, a gente tem um dia pra votar à vontade. Eu conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Pra não perder o costume, deixe seu like e compartilhe. Esse aqui mais de compartilhar do que deixar o like, né? Esse aqui pra mandar pros amigos, pra pedir ajuda, pra realmente prestigiar. Nós fazemos lives todos os dias em trovo.live.jogucomogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og Legenda por Sônia Ruberti